Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui é Márcia Neves do canal Márcia Neves Eu e Deus, agradecendo sempre ao nosso Deus por a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez gravando vídeo para o canal e agradecendo a todos vocês. Estou muito feliz e muito agradecida a todos vocês por estarem vindo ao nosso canal e nos ajudando. Eu agradeço por esta oportunidade que vocês têm me concedido. Só Deus para recompensar a todos vocês que têm chegado, que o Senhor continue abençoando cada um, né? E sejam todos bem-vindos e eu estou muito feliz com a chegada de vocês. Então pessoal, estamos aqui hoje, né? Continuando com o projeto Tudo Vira Vaso. Temos aqui essa ideia, né? Com o pneu. Reutilizamos aqui o pneu. Sabemos que o pneu na natureza ele demora muitos anos para se decompor. Enquanto isso, pode acontecer de serem queimados, né? E sabemos que quando são queimados, eles liberam óleo, né? Que contém produtos químicos, tóxicos, que produzem efeito adverso à saúde. Então gente, vamos estar sempre reaproveitando, sempre tendo a consciência, né? Que esse projeto tem passado a todos vocês através de muitos canais que têm feito, que têm dado continuidade a este projeto. Temos sempre ter aquela consciência, né? Que muitos aí não têm e pegam um pneu desse e jogam aí na natureza, onde eles podem estar juntando água e sendo um criatório de mosquito, né? Da dengue. Sabemos que isso tem afetado também a população e demais outras coisas, não é? Então vamos reutilizar, vamos pintar como esse aí, vamos estar fazendo um belo vaso para estar colocando nossas plantinhas, né? E também podemos estar decorando, pois você pinta ele como eles estão aí, né? Coloridos e já fica um ambiente mais moderno, mais bonito, né? Então aqui é uma ideia, pessoal que eu estou aqui hoje propondo para vocês. Tenham sempre a curiosidade de estar buscando novas ideias e estar assim passando também adiante, como estou fazendo hoje, mostrando para vocês e logo mais convidando algumas meninas para dar continuidade novamente a este belo projeto. Temos aqui a ideia de reaproveitar o coco, né? A gente retirou já a matéria-prima, né? Que vamos fazer o alimento e sobra a casca. Então aqui, como vocês estão vendo, olha que vaso bonito, né? Plantamos aqui esta mamilaria e olha só como ficou perfeito, né? Meu esposo fez para mim aqui este vaso, depois ele passou aqui um verniz e olha aí, gente, virou um vaso e lindo, né? Perfeito, maravilhoso. Então aqui estão algumas ideias para vocês, eu espero que vocês gostem. A Mari Martins me convidou a estar fazendo a boneca Mari, mas ainda não fiz nesse vídeo, vou deixar para o próximo. Mas já mostro aqui essas ideias para vocês. Também temos aqui estas latas, né? Que compramos com milho ou com a conserva, né? E ia para onde, gente? Para o lixo, né? Então vocês imaginem aí a situação, as chuvas já estão por aí, né? E muitos problemas a gente já tem visto aí mostrando pela TV, né? Muitos por conta do lixo, estão os bueiros aí tudo entupido e a água invadindo as casas. Então aproveite, gente, reaproveite, não jogue fora. Tenham consciência, vamos ajudar, vamos contribuir com o pouco que seja, mas vamos fazer alguma coisa. Então, como vocês estão vendo, aí a gente plantou as suculentas e os cactos e ficaram lindos, vasos lindos. Fizemos aí uma decoração e perfeito, né? Então, pessoal, eu espero que vocês gostem dessas ideias colocadas aqui hoje neste vídeo. Deus continue abençoando a todos vocês. convido as meninas do grupo falando de plantas para dar continuidade. É só um convite, meninas, não precisam vocês passarem adiante, né? Eu ficarei muito feliz em ver as ideias de vocês também. Mostrem alguns vasos que vocês ainda não mostraram nos vídeos anterior do projeto. Então aí mostrem suas novas ideias pra gente. Meu muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E sejam sempre gratos, gente, a Deus. Feliz é o homem cujo coração transborda de gratidão, né? Gratidão a Deus sempre. No Salmo 84, no versículo 5, diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Então, pessoal, sempre olhem para aquelas pessoas que querem somar com vocês. Nunca para aquelas que querem nos destruir, mas nunca deixe de dar o seu melhor para aqueles que merecem gratidão. Então, Deus abençoe. Muito obrigado. Gratidão ao nosso Deus sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.